O compromisso responsável com a sociedade e o desenvolvimento de projetos de inclusão fazem parte do perfil das FIP. A faculdade, que tem as portas abertas para a população, incentiva nos alunos a adoção de uma postura humanizada. Seguindo nesta intenção, a temática foi proposta como centro do debate do primeiro congresso de odontologia das FIP. O evento instigou a discussão sobre os desafios profissionais para a promoção da responsabilidade e da inclusão social. Nós enfatizamos e procuramos sempre que a nossa missão, enquanto instituição, enquanto gestão, formadores de futuros cirurgiões dentistas, promover a inclusão, promover profissionais que se empenhem, que se dediquem à inclusão social, que respeitem as diversidades, que se empenhem em aplicar na comunidade em que estão inseridos todo o aprendizado da vida acadêmica. Durante o evento foram realizados minicursos, palestras e atividades multimídias, aliando teoria e prática para a disseminação do conhecimento. Os estudantes também deram suas contribuições através da apresentação de mais de 200 trabalhos científicos. É o segundo ano que é recorde de envios de trabalho, não só de alunos da instituição, mas também já profissionais formados, regressos e não regressos das FIP. Para contribuir com as discussões do congresso, o COFIP recrutou uma equipe de grandes profissionais para fazer parte da programação. A odontologia é uma profissão extremamente recompensadora, porque a gente consegue, além de devolver o sorriso, a estética, a autoestima das pessoas, remover a dor e o convívio social. Então a gente que é profissional, independente da especialidade, não pode esquecer de forma nenhuma a nossa missão, que é ajudar o próximo. A dinâmica e a interação com os alunos foram fundamentais para o sucesso das atividades. Foi o que aconteceu na palestra de Bruno Monguilho, que veio à FIP pela segunda vez. Então a resposta foi muito positiva. Das aulas que eu venho dando, esse curso que eu venho dando, eu acho que foi um dos momentos mais especiais da minha carreira e dessas aulas que eu venho dando. Por conta disso, da participação dos alunos, da presença marcante dos alunos, que repercutiu na minha volta, que eu fiquei mais feliz ainda. O congresso de odontologia conseguiu despertar nos alunos um olhar mais aguçado para as causas sociais. Também foi um momento de interação entre os acadêmicos. É um grande marco para a faculdade, um grande marco para a região que nós estamos. É um avanço para a odontologia no todo, porque engloba todas as faculdades da região de Patos, também dos estados vizinhos, junto com seus alunos da FIP, e só tem a somar para a faculdade. Paralelo ao congresso, foi realizada ainda a nona jornada acadêmica de odontologia e o quarto encontro de egressos. O evento marcou a celebração do Dia do Dentista, comemorado no dia 25 de outubro. O evento marcou a celebração do Dia do Dentista, comemorado no dia 25 de outubro. O evento marcou a celebração do Dia do Dentista, comemorado no dia 25 de outubro. O evento marcou a celebração do Dia do Dentista, comemorado no dia 25 de outubro. O evento marcou a celebração do dia 25 de outubro. O evento marcou a celebração do dia 25 de outubro.